Fala meu querido, como é que você tá? Meu querido e minha querida, né? É o seguinte, o novo formato aqui do canal é 30 segundos de vídeo de BBB com eu reagindo e é óbvio, antes eu quero dar aquele abraço pra você e pra quem me segue no Instagram então se quiser me seguir no Instagram, tá no primeiro link na descrição manda uma mensagem lá pra mim que eu vou dar um abraço bem gostoso em você por você estar participando em outra rede social aqui do canal também você também quer receber conteúdos de BBB 24 horas por dia vai aí no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, ative o sininho, se inscreve e gente, ajuda nos compartilhamentos vai, fica aí com o vídeo, até a próxima Música Todo mundo cria uma listinha de óbvio, todo mundo tem na sua cabeça que ninguém vai falar, mas a verdade é que todo mundo tem a verdade é que alguns externalizam seus pensamentos mais do que outros mas todo mundo acha assim rapaz, acho que se fosse para ele, talvez, tal pessoa saia é eu tenho na minha cabeça as pessoas que não saem eu errei um monte de vezes não, sabe, não fiquei eu não gosto de ficar comentando com as pessoas não Música 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 Música